Bom dia, tá tudo escuro ainda, tá tudo fechado, mas eu acabei de acordar e vi que tá sol, sol não né, tipo aquele nublado, mas meu, quanto tempo, ó, há quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo que não dá sol em São Paulo no fim de semana, gente, a pessoa acabou de abrir o olho e eles vão fazer snap, esqueci de tirar os, acho que alguém esqueceu de tirar o review ontem, uhu, tá linda, linda, então é isso, bom dia de médio sol pra vocês, eu vou tentar aproveitar de alguma forma, Quando a gente esquece de tirar o rímel e acorda assim, é uma alegria, porque normalmente a gente acordaria toda assim, ó, ffff, quem vai aproveitar o dia de alguma forma aí me conta, corre lá no Insta e me conta em formas de aproveitar esse domingo, vamos aproveitar o domingo, tá? Pessoas, desabafo, estou de mal com São Paulo, porque assim, durante a semana faz um dia de sol, né, daí chega no fim de semana, nunca faz sol, aí hoje quem resolveu fazer sol, falei, nossa, vou aproveitar um dia de sol, tava limpa, O dia estava lindo, tava super gostoso aqui, eu cheguei na piscina há 20 minutos e olha isso aqui, tipo, já tá horrível Então começou a chuviscar aqui, do lado daqui, e eu vou subir pra editar vídeo, ah, dos males o menos pior, né, porque pelo menos significa que amanhã vai ter vídeo de novo Então, se eu conseguir terminar de editar ele hoje, ou no máximo amanhã, eu sou o Boeri, tá bom? Tá super especial um vídeo de Natal com duas amigas minhas que eu acho que vocês vão adorar É, um... Vocês me desculpem, assim, pelo visual meio, tipo, estou super cagada, tá bom? Faz parte da vida Ah, e só pra dar uma notícia pra vocês, eu ainda não terminei de gravar esse mosaico que eu estou fazendo, que eu mostrei pra vocês Mas eu vou terminar, juro, eu tô gravando ele com a foquinha, a gente ainda não conseguiu um dia que as duas pudessem pra terminar de gravar Mas tá indo, né, já passou da metade Eu ainda não decidi o que eu vou fazer nessa parte, eu queria fazer, tipo, nessa parte aqui, assim, ó Eu queria fazer, tipo, alguma coisa radial, sabe? Não sei, me deem ideias, o que vocês acham que eu deveria fazer nesse círculo? Porque aqui vai ser igual, ó Eu não sei se vocês perceberam muito, assim, mas é pra aparecer o símbolo da Star Wars Quando tiver escrito Star Wars, dá pra ver melhor Mas corre lá no Insta e me diz o que vocês acham que eu devo fazer aqui, ó Nesse círculo Comenta lá no Insta O momento em que eu gostaria de agradecer imensamente esse presente de final de ano da First Caraca, sério Isso aqui é, tipo, um múltiplo USB Que você pode desligar Normalmente eu uso vários HDs ao mesmo tempo E aqui você pode desligar na chavinha, cada um Sem ter que agitar, gente, muito obrigada Tô muito feliz, tô sério, tô muito feliz Isso é muito útil Vamos para o tutorial de toda essa vozinha que a gente fez aqui até de toda Gostamos muito da nossa cheirinha Na verdade, a gente não ia fazer isso aqui, a gente se empolgou no meio Sério, vocês já vão ver, é muito fácil de fazer Aqui foi E aí A gente não ia fazer isso aqui, a gente não ia fazer isso aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí